Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Ah, você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Vou ser bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi de querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tinha vontade sem nada perder. Crianças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. E aí E aí Obrigado.